Olá, gente! Sou eu, Padre Donaldo, novamente, aqui na TV Guaratuba e com a ajuda de OPA Filmes no Santuário do Rocio. E continuamos com a nossa reflexão sobre o Pai Nosso, a oração que Cristo nos ensinou, lembrando que é muito mais a questão de atitudes de oração e não tanto palavras para serem simplesmente repetidas, porque são atitudes que devem guiar ou orientar toda a nossa oração. Isso que Jesus quis ensinar para os apóstolos. E se a gente fica apenas repetindo o Pai Nosso, palavra por palavra, a gente acaba, às vezes, não pensando tanto sobre o assunto. O que é que deve ser nossa atitude de oração? E isso que Cristo queria ensinar em primeiro lugar. Então, continuando, aí chegamos à frase, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em primeiro lugar, o pão nosso de cada dia que nós realmente precisamos é a Eucaristia. Jesus presente na Eucaristia para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos dar a força para conseguir viver o desafio que Ele nos oferece. Amai-vos uns aos outros. Vamos para Jesus, aquele que amou acima de todo mundo, melhor de todo mundo, é modelo de amor para cada um de nós. E na Eucaristia pedimos para Jesus nos ensinar como amar. Aí, na hora da comunhão, a gente se lembra as resistências que tem diante do amor em nossa vida, às vezes, que é difícil para a gente viver o amor. E colocamos isso perante Jesus na hora da comunhão, pedindo que Jesus nos oferece ou nos dá a força para vencer essas resistências. Porque, sem a ajuda de Jesus e o Espírito Santo, ninguém consegue amar como Jesus amou. Não consegue pensar como Jesus pensou. Então, por isso, é tão importante para a gente lembrar isso. Primeiro, nós pedimos que Jesus nos ensina o que é amar. Aí, claro, segunda parte do nosso Pai Nosso, nós começamos a nos preocuparmos conosco mesmo. A primeira parte do Pai Nosso é louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele é. E a segunda parte, nós começamos a pensar no que nós precisamos. Isto é essencial para a nossa vida de oração, porque nós temos uma tendência de chegar em nossa oração perante Deus com uma lista de supermercado na gente. querendo isso, querendo aquilo, não esquece daquela, e uma lista de coisas que nós achamos que precisamos. Mas, realmente, quando pensamos bem, nós não precisamos de todas essas coisas que estão nesta lista. Jesus nos ensinou, reza para o que você precisa. Isso que é o sentido do Pai Nosso de cada dia. O que nós precisamos. Não o que nós queremos, mas o que necessitamos, precisamos. Porque neste mundo de hoje, que oferece tanta coisa, temos que ser honestos e reconhecer o fato que, de tanta coisa que é oferecido, o que é que eu realmente preciso. Isto que é a questão. Isto que nós temos que sempre lembrar. Preciso para viver. Não necessito todas essas coisas para viver. E a minha preocupação, primeiro, é lembrar que eu não estou aqui sozinho neste mundo. Eu faço parte da raça humana. E todos nós temos necessidades. A gente não pode pensar apenas em si, quando a gente está rezando. Temos que lembrar que tem gente que não tem comida. Não tem o que precisa para viver. E eu estou com tanta coisa que quase não uso. Coisa que está aí, está em uma gaveta, está guardada. E será que realmente preciso disso? Que realmente necessita isso para viver de tanta gente. Tanta gente que não tem quase nada. E a oração do Pai Nosso nos joga perante esta realidade. Perante a realidade que, às vezes, eu fico mais preocupado com o que eu desejo do que com o que eu necessito. Primeiro, é Jesus na Eucaristia. E o segundo, é o necessário para manter a vida com dignidade. Lembrando que tem tantas outras pessoas que precisam mais do que eu, que têm mais necessidade. O Padre Rê Mermê, no seu livro, O Fé Explicado aos Jovens e Adultos, no segundo volume, que fala sobre sacramentos, na página 333, ele coloca esta reflexão. E é tão bom que, me desculpe, mas eu vou ler. Porque eu coloquei nesse livro, exatamente porque é tão bem pensado, tão forte. Então, eu vou ler. O Pai Nosso é, pois, a oração do pobre de fato, que recusa inquietar-se e ergue seu olhar confiante para as mãos do Pai. O pobre é quem mais confia em Pai, porque ele não tem mais nada. Quando eu tenho tanta coisa, eu esqueço de necessidade de olhar para o Pai. Mas o pobre mesmo, o único recurso que tem, é de olhar para o Pai. É a oração do pobre voluntário, que não acumula, porque tem confiança, sua riqueza, sua amanhã, seu amanhã, é o Pai. Aquele que é pobre de coração, que não fica juntando monte, ignorando os necessitados. Isso que é o sentido de pobre de coração. Que reconhece que existe tanta gente que precisa. e não procura juntar monte de dinheiro para si, ignorando a necessidade de tanta gente. É a oração do trabalhador, que não esquece que recebe suas forças do Pai e ganha o pão com o suor de seu rosto, a dignidade do trabalho, a força que o trabalhador faz para conseguir sustentar sua família. Isto é ser humano. Usar a força que Deus nos deu para a finalidade de sustentar sua família. Por isso, cada trabalhador tem sua dignidade e merece respeito. Não importa qual é seu trabalho, mas se está trabalhando honestamente para manter sua família, está ligado a Deus. É a oração do irmão que tem receio de apropriar-se de duas partes, enquanto alguns irmãos ficam sem nada. É a mesma coisa. Que direito que eu tenho de ter o suficiente para duas pessoas ou mais quando alguém está faltando. Faltando comida que preciso para viver. É a oração do membro de um corpo vivo. Ele não pode dizer, me dai, pois sabe que, separado dos outros membros, não pertenceria mais ao corpo. separado dos irmãos, não seria mais filho e nem sequer poderia dizer, mas dai. Porque se eu me preocupo apenas comigo mesmo, eu não tenho mais direito de chamar Deus de pai. É a oração honesta daquele que, em verdade, não pode pedir que os outros tenham pão se ele próprio não faz o possível para o proporcionar. Bonito isso, né? Como que eu posso pensar apenas em mim se eu não faço alguma coisa, uma caridade, alguma coisa para ajudar os outros? E aí o padre Reimer me fecha, terrível evangelho que jamais me deixará dormir. E é verdade. O desafio de ser cristão é muito forte. O desafio de ser cristão é de ser como Jesus, que deu sua vida para os outros, que não pensou no seu bem, mas pensou no bem dos outros. E se Jesus não tivesse feito isso, aonde nós estaríamos hoje? O evangelho é isso, gente. E a oração do Pai Nosso é isso. Não adianta eu pensar em mim e ignorar quem não tem nada. Obrigado por sua atenção, gente, e até a próxima vez. Goodbye. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri